Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é Torne o seu fardo mais leve. E a passagem está em Mateus 11, versos 28 a 30 que diz Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Demais essa passagem, meu amado irmão e irmã. Deus, ele te dará o poder e a força que você precisa para servi-lo. Na verdade, isso já está em você através do Espírito Santo. E esta passagem nos ensina que Jesus, ele não é aquele chefe durão não. Nesta passagem, Jesus está dizendo que ele é bom e que seus princípios são bons e não incômodos ou difíceis, como pregam por aí. Regras e regulamentos religiosos podem ser árduos e opressores e você pode ficar facilmente sobrecarregado se não souber como fazer tudo o que acha que esperam de você. Mas Jesus está dizendo aqui, eu não sou assim, meu amado. Meus caminhos não são assim. Eles não são penosos, não são difíceis, não são árduos, opressores, mas suaves e leves. Deus não apenas nos diz o que fazer, como também nos dá a força e a sabedoria para fazer. Se Deus não me desse a capacidade, por exemplo, de escrever mensagens com o fim de ajudar as pessoas, me direcionando todos os dias, eu seria incapaz de realizar isso sozinho, com minhas próprias forças. E quando confiamos inteiramente no que Deus nos conduz a fazer, o fardo se torna leve e prazeroso. Hoje eu me sinto confortável e muito feliz em fazer o que Deus me propôs a fazer. Eu não seria provido de qualquer capacitação para realizar esse trabalho se tentasse servir a Deus a partir de meras regras e regulamentos. Mas eu o sirvo porque eu o amo profundamente, porque eu encontrei a revelação do amor dEle, porque eu me sinto amado por Ele, porque Ele me amou primeiro. Então eu sinto alegria no que eu faço. Jesus nos conduz a um lugar que é confortável, é um lugar agradável, é um lugar prazeroso. E eu creio que servir a Deus é fácil quando aprendemos a ouvir a Sua voz e simplesmente o obedecermos em vez de ficarmos nos esforçando para fazer coisas que Ele nunca nos pediu para que fizéssemos. Então o conselho que eu te dou hoje, separe um tempo para buscar a Deus e saber se as Suas obras são as obras dEle. Se o seu coração está alinhado ao dEle. Se o que você está fazendo é vontade dEle. Pergunte a si mesmo, é o Senhor quem está conduzindo a mim para fazer o que eu estou fazendo? E se você descobrir que está envolvido em obras da carne e que Deus não lhe deu graça para realizar isso, não tenha medo de abrir mão delas e buscá-Lo para saber qual a vontade divina para a sua vida. O que Ele quer que você faça? Na verdade Jesus, Ele quer que nós primeiro sejamos um com Ele, para que depois Ele faça através de nós. E lembre-se que nem sempre será fácil, mas algo que você pode medir, haverá conforto, graça, prazer associados ao exercício da obra de Deus. Se for um peso, tem algo errado. Jesus quer tornar leve o fardo que você tem carregado por si mesmo e te dar o devido descanso. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pela Tua graça, misericórdia, por tudo que Tu és em nossa vida. Senhor amado, a palavra de hoje, ela nos toca de forma profunda. Muitas pessoas carregam fardos pesados em suas vidas, mas na Sua palavra, Seu amado Filho Jesus disse que o jugo dEle é suave e o fardo é leve. Então escolhemos ouvir a Sua voz e obedecê-Lo. Chega, Pai, de ficarmos nos esforçando para fazer coisas que nunca foram da Sua vontade. Revela o nosso coração para nós mesmos. Nós estamos cansados do esforço que fazemos para encontrar um caminho de acordo com os nossos desejos, Senhor. Abrimos mão de todas as nossas vontades para viver a plenitude do Teu amor. E trocamos de fardo contigo, Jesus, para caminharmos dentro dos Seus propósitos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Amém, meu irmão, minha irmã. E se esta mensagem fizer sentido para você, e você acredita que ela é capaz de ajudar outras pessoas que você conhece, então compartilha. Você vai ajudar outras pessoas a vencerem situações que você venceu. E serem felizes como você tem sido. E escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. E deixe aí o seu like. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Te amo em Cristo Jesus. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo, você vai aprender o que é a nova aliança, diferenças entre a velha e a nova aliança, ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.